Olá, Marina Martins aqui de novo. Hoje eu vou explicar a configuração desse controle. Esse controle aqui, ele é um universal completo, tem todos os atalhos que as TVs smart precisam, que é Netflix, Globoplay, Google Play, Amazon, Smart TV, F-Play. O que é que acontece? Esse controle, eu dei uma olhada no YouTube e percebi que não tem pessoas ensinando a configuração dele, por isso eu resolvi fazer dele, especificamente. Tem alguns modelos, lembrando que são alguns modelos, da Samsung, Philco e LG, que não precisa de configuração. Aí, os demais que precisa, você vai fazer dessa forma. Primeiro passo, coloque a pilha e aponte o controle para a TV com a TV ligada. Você vai apertar a tecla 7, que é essa, e a Power, que é essa, juntas até acender. Aí, você vem aqui, nesse quadradinho, a tecla, por exemplo, eu vou configurar a Samsung, aí você vai apertar o 7 mais o 3, que é essa tecla, mais o número 3. Espera piscar 3 vezes e solta. Aí já está configurado. Outro exemplo. Vamos configurar a Sony, que é o 7 mais o 2, Sony. Segura, espera piscar até 3 e solta. Nesse caso, é só desligar a TV ou mexer nos volumes, que você vai ter certeza que está feita a configuração. Se você ver que tem alguns botões que não estão respondendo, você vai fazer novamente. Aperta os dois e aperta a numeração correspondente a essa tabelinha daqui. Se você ver que essas configurações daqui, o seu controle não conseguiu funcionar, aí você vai pegar o papel que vem nele. Se você não tiver mais esse catálogo, que vem nele, com os códigos de configurações, eu vou deixar a foto dele em PDF no link abaixo na descrição. Tem vários modelos configuráveis aqui. Por exemplo, AOC. Você vai digitar, vai apertar a tecla 7 e apertar, por exemplo, 005 e vai tentar ver se funcionou. Se não funcionou, você vai seguindo 096, aí depois o número 100. Mas sempre que você for fazer uma das configurações, você vai resetar, apertando 7. Que é essa tecla aqui e essa. Você vai fazer esse processo. O Power e o 7. Assim. Essa é a próxima configuração. Se a sua marca não aparecer no folheto mostrado anteriormente, você vai fazer essa configuração. Vou apertar o 7 e o Power. Até que a luz acende. Aí você vai dar um toque no 7 e depois vai pressionar ele apontado para a TV e esperar. Quando você ver que o volume funcionou, para cima ou para baixo, você vai soltar. Aí ele já configurou. Aí você pode testar as teclas. Caso não esteja funcionando, você vai fazer o passo manual. Mais outra configuração. Aperta as duas teclas novamente, o Power e o 7, juntas. Aí você vai ficar apertando a tecla Channel para cima ou para baixo, para mudar de canal. Com a TV ligada novamente. Aí vai ficar apertando aqui, ó. Até você ver que mudou de canal. Se você ver que mudou de canal, é porque a configuração foi concluída. Você pode soltar, testar para baixo, testar o volume e todas as teclas para ver se funcionou. E é isso. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de inscrever em nosso canal. Dá um joinha e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de configurações de controles e outros produtos da Flore em Eletrônicos. Tchau. 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 Tchau.